Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal na partida de hoje de um lado temos Ulf Anderson, olha aí o jogador e um xadrista sueco, um grande mestre, muitas vezes já esteve no Brasil, eu tive a honra de vê-lo pessoalmente também na década de 90 em São Caetano, ele participou de um torneio e ele, aposto que muita gente já que é do xadrez conheceu o Ulf Anderson pessoalmente, ele veio muitas vezes realmente pra cá. Ele ficou entre os 10 melhores jogadores do mundo na década de 80, um dos principais jogadores aí do mundo, e de outro lado está Yasser Serawan, olha aí, autor de livros, renomado grande mestre, começou a jogar xadrez aos 12 anos de idade, aos 13 anos ele já era campeão estadual de Washington, o norte-americano Yasser Serawan, grande mestre também, duas lendas. E a gente vai ver aqui uma partida muito legal com o tema de sacrifício, de troca e tudo mais na abertura inglesa, vamos lá! Se você ainda não é inscrito do canal, aproveita e já se inscreve, já deixa também a sua curtida, aí já deixa o seu like, e também se você quiser melhorar no xadrez, dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo aí, todos os cursos em vídeo-aulas, tá bem? Muito bem galera, vamos dar uma olhada então, temos o Ulf Anderson com as peças brancas, e ele abre aqui a partida com o cavalinho F3, a abertura hatch, e depois de C5, C4, a gente transpôs aqui pra uma abertura inglesa com C4, tá bom? Uma variante simétrica aqui com C5. Cavalo C6 foi jogado, temos aqui G3, e as brancas vão jogando aqui, tentando dominar as casas claras, o bispo em fianchetto vai de acordo com essa ideia. G6, bispo G2, bispo G7, e aqui cavalo C3, olha aí, bastante reforço nas casas claras. Aqui E5, as pretas pelo contrário falam o seguinte, tudo bem, você quer as casas claras, elas são suas, mas as escuras são minhas. A partida seguiu com o Roque, e aqui D6, temos aqui A3, e agora cavalo de G em E7, desenvolvendo longe do peão de F, deixando o peão de F com mais flexibilidade. Torre B1, aqui ameaçou, expandi com tudo na ala da dama, e aqui A5, e a terceira 1 não permite. Temos aqui o lance D3, agora a Roque, e bispo G5, cravando aí o cavalo, ameaçando o incômodo, cavalo D5 e tudo mais. F6 já se livra do incômodo, o bispo volta pra casa de E3, aqui uma casa aparentemente estranha, D3, mas ela avisa também impedir o lance D5, fica já pressionando aqui em C5. Bispo em E6 foi jogado, e também com a mesma ideia, pressionando aqui em C4 agora, e cavalo em E1, saindo aqui da frente do bispo, e manobrando o cavalo lá pra ala da dama. Demo D7 foi jogado, cavalo C2, e agora A4, foi jogado aqui pelo IAC Serauan, ganhando a casa de A5 pro cavalo, ganhando mais espaço na ala da dama. Aqui B3, o Ulf Anderson imediatamente combate esse peão, temos A por B3, torre por B3, pressão pra cima do peão de B7, o IAC Serauan já evita qualquer problema com torre de F lá em B8, e agora a dama passa pra casa de B1, pressão total no peão que está protegido. A partida seguiu com torre em A6, e agora a torre aqui em B6 propondo trocas, e dama C7, atacando duas vezes aqui a torre do Ulf Anderson. E o Ulf Anderson tem a possibilidade aqui de trocar e depois tirar a dama, mas ele prefere voltar aqui a torre para a casa de B2. Opa, o que aconteceu aqui? Perdão, pra casa de B2, ele volta aqui a torre pra casa de B2, por enquanto o peão de A3 está protegido aqui pelo cavalo. A partida seguiu com B6, e o peão está super protegido aí, e agora o Ulf Anderson segue aqui com bispo em D2, e dama em D8 aqui, mais uma vez dando suporte pra casa de D5, na inglesa as pretas acabam querendo em algum momento jogar o lance D5, lance libertador. O Ulf Anderson segue apoiando aqui as casas claras com A4, e agora nós temos aqui F5, começando um ataque na ala do rei. Cavalo em E3, notem como o Ulf Anderson vai colocando toda a força que ele tem na casa de D5, bem em conjunto, bem em harmonia com a abertura inglesa, né? Que é esse C4 aqui, que fica realmente querendo dominar essa casa de D5, toda a força do Ulf Anderson está na casa central de D5. Cavalo B4 foi jogado também dando reforço aqui pra casa de D5, e nesse momento então a gente tem um lance histórico aqui, muitas pessoas conhecem essa partida, as gerações anteriores acompanharam inclusive essa partida que ficou muito famosa, e o próximo lance do Ulf Anderson aqui então, ele vai pra um sacrifício aqui de qualidade de longuíssimo prazo, aqui bem posicional, interessante de ver, essa ideia agora de torre por cavalo, olha que bonito isso, né? Realmente apostando todas as fichas nessa casa de D5, né? Rafa, mas por que é tão importante essa casa de D5? Nós vamos ver, nós vamos ver. Aqui torre por B4, então realmente apostando firme nisso, C por B4, Dama por B4, e aqui Dama na casa de D7, dando suporte aqui pro Bispo nessa diagonal, também colocando já, atuando nas duas alas, né? E agora a torre aqui em B1 foi jogada, pressão na casa de B6, o peão alvo aqui da posição, temos aqui a torre em D8, dando suporte, mais uma vez a luta por D5 continua, e aqui Dama B3, olha só, é difícil de entender esse lance, se a gente não tá entendendo que tá existindo uma luta aqui em D5, né? Então esse lance aqui, você fala, nossa, por que ele vai fazer isso? Colocar a Dama na mesma diagonal aqui do Bispo? Exatamente porque ele tá lutando por essa casa, tá? Então se a gente for ver, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 peças dando suporte aqui, pra casa de D5, contra 1, 2, 3, 4 peças dando suporte pra casa de D5. É, a partida seguiu com o Rei em H8, já tirando o Rei aqui dessa diagonal de Casas Claras, e aqui Cavalo C2, uma manobra muito legal aqui do Uff Anderson, por enquanto o D5 ainda não está disponível, e aqui ele vai manobrando o Cavalo pro outro lado, olha que legal, ele quer expulsar a torre daqui, e depois ganhar um tempo pra cima de B6, ficar com 3 ataques em B6, e não tem como parar esse plano, né? Então Cavalo C2 exclama duas aqui, a partida seguiu com H6, Cavalo B4 ataca a torre, e a torre vai pra casa de A5, e aqui primeiro H4. É interessante notar isso, poderia ter jogado aqui um lance como Cavalo D5, ou qualquer um dos Cavalos D5, seria um excelente lance, mas é interessante notar como o Uff Anderson joga aqui, né, se prevenindo, joga aqui um H4, F4 foi jogado, existe alguma pressão aqui na diagonal de Casas Claras, Rei H2 dando suporte sem pressa, né? Você vê o domínio aqui do jogador, né? Agora, Rei H7 foi jogado, aqui não dá pra jogar um Cavalo C8, por exemplo, pra defender o peão, porque o Cavalo tem que ficar vigiando a casa de C6, né? Por exemplo, Cavalo C8 aqui, Cavalo C6 dá um duplo, então não dá nem pra tentar proteger esse peão aqui, realmente aqui Rei H7 foi jogado, e agora o Cavalo de B vai pra casa de D5, olha que espetáculo atacando aqui em B6, por isso tão importante essa casa de D5, as Brancas dominaram e agora realmente tem aí uma atividade das peças muito grande, todo tipo de ataque descoberto tá chegando, pressão em B6, muito bonita a partida, que seguiu com Cavalo por D5 e aqui peão por D5, e agora as Brancas vão ter um peão passado, porque o Bispo tá atacado, o peão de B6 tá caindo, e o peão de A4 vai avançar em algum momento. Bispo em F5 foi jogado, Bispo em segurança, a Dama por B6, a torre tá atacada, torre aqui em C5 e agora A5 disparando com o peão passado. Torre de D aqui em C8 ameaçando capturar em C3, mas agora a torre B3 no limite protegendo. F por G3, cheque, F por G3, E4, e agora existe a ameaça de Bispo por Cavalo, Cavalo por E4 e as pretas sacrificam esse peão pra poderem se infiltrar aqui na posição, e já estão ameaçando Bispo por Cavalo, seguido de torre por Bispo. O Uff Anderson tem que fazer alguma coisa, Dama em E3 aqui trazendo proteção pro Bispo, e agora a Dama em A4 foi jogado, pressionando aqui a torre, pressionando o cavalo, e também o peão, mas acaba sendo um erro grosseiro aqui, esse lance, porque ele permite o lance de torre B7, e as Brancas vão ter uma jogada muito forte agora, né? Talvez torre A2 fosse mais resistente aqui, impedindo o avanço do peão, preparando talvez pra dobrar torres, e tudo mais, talvez fosse um pouco mais resistente uma variante aqui com torre A2, mas ainda assim, Brancas estão muito bem aqui, né? A partida seguiu aqui com Dama em A4, e agora a torre B7, como é que faz pra jogar contra isso? Torre de 8 e C7, combatendo a poderosa torre na sétima, torre toma, torre toma, Cavalo por D6, tá desmoronando a posição aqui do Yasser Serawam, o Serawam segue com torre C2, mas depois de simplesmente Cavalo por F5, o Yasser Serawam, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal, para pra ver o negócio aqui, ó, quantos peões a mais aqui, as Brancas já tem 4, 4 peões a mais, tá caindo outro peão, tudo por uma qualidade, né? Olha que fantástico aqui, ó, por exemplo, G por F5, Bispo H3, e as Brancas continuariam atacando aqui as Casas Claras, par de Bispos, por exemplo, Dama D7, Dama F3, não tem como defender mais o peão, Rg6 seria suicídio, aqui H5 seria suficiente aqui pra conseguir uma vitória, Rf6, Bispo E3, enfim, todo tipo de ataque que tá vindo, o rei não vai aguentar segurar o peão aqui de F5, né? Por exemplo, aqui Torre A2, tanto faz, aqui poderia seguir com Bispo D4, Bispo por F5, e olha isso, galera, são 6 peões contra 1, né? E tudo porque aí, por uma qualidade a menos, né? Certamente uma posição completamente vencedora. Aqui depois de R8, Bispo por G7, por exemplo, e aqui Dama por G7, enfim, nem precisa continuar, né, pessoal? Vamos jogar só um D6 aqui, pronto, para arrematar, né? Beleza, galera, beleza! Então, a gente teve essa partida espetacular ali, o Uff Anderson Torre por cavalo, né? Que loucura foi aquela! E vamos puxar aqui o relatório? Me dá uma olhada na precisão aqui dos jogadores, mas eu já tinha puxado, a gente vai ver, teve lance brilhante, então Torre por cavalo foi o lance brilhante, e a gente teve, acho que 95%, se eu não me engano, de precisão aqui para o Uff Anderson, e uns 80 e poucos aqui para o Yasser Serawang. Legal demais ver essa inglesa, né? Com esse tema de realmente essa luta por D5, os grandes mestres sabem o que falam, né? O que fazem quando apostam todas as fichas ali numa coisa mais posicional, mais estratégica, é o entendimento da posição que é bem executado com um bom cálculo e uma boa tática, né? Isso é o que faz toda a diferença. Terminando aqui o relatório, então, vamos puxar aqui só para finalizar mesmo aqui o vídeo, e é isso, galera, olha só, vamos subir aqui, tivemos aí 93,1% de precisão aqui para o Uff Anderson, 87,3% para o Yasser Serawang, percebe aqui no gráfico que o Uff Anderson nunca ficou pior e, além de tudo, torre por cavalo foi aí o lance brilhante. Legal demais, né, galera? Legal demais, sempre bom ver uma partida assim entre os grandes nomes aí da história do xadrez, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da partida, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!